Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui porque eu vou mostrar o meu inventário de pets aqui no Adopt Me. Sim, eu vou mostrar todos os pets que eu tenho aqui no jogo. Normalmente eu faço vídeos de inventário, né, mostrando tudo do meu inventário. Mas deixa eu vir aqui mostrar apenas os meus pets. O IP deste vídeo vai para a Islander Gamer. Vai estar o vídeo e o canal dela aqui na descrição do vídeo. Bom gente, então não se esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o fim das notificações. E também quem puder compartilhar vai me ajudar bastante, porque eu estou rumo à monetização. Falta mil e pouco, é, de valivações por hora. Então quem puder assistir o vídeo até o final ajuda demais. Quem puder compartilhar para que outras pessoas assistam o vídeo ajuda demais. Se você não tiver comunidade, também quem puder compartilhar com seus amigos, né, no Discord, WhatsApp, Instagram, TikTok, sei lá, me ajuda demais também. E também quem tem conta secundária, terço e terciária, etc. É, entra aqui no vídeo por aquelas contas. Deixa o like, se você quiser assistir até o final também vai me ajudar bastante. Se quiser só entrar, deixar o like ajuda muito também. Mas então vamos ver aqui todos os meus pets aqui do Adopt Me. Bom, vamos começar aqui pelos pets e vitórios comuns, né. Eu tenho dois Wepertings. Tenho, é, uma moça. Tenho um Tigre da Tasmania. Tenho dois Arraia. Aí tenho dois, é, Topeiro Sado, né, que é do Ovo do Japão. Tenho um Robin, é um, é, eu acho que é o como o mais raro que eu tenho. Porque é de 2018, gente. O nome desse pet aqui era Robin. Hoje em dia é Pisco. Motivo, não sei. Aí quando o nome dele era Robin, eu coloquei o nome de Robin hoje. Mas é fofa esse pet, esse pet aqui é fofo demais. Eu achei ele muito fofo esse pet aqui, ó. O Robin. É um pássaro, eu achei o pássaro mais fofo do Adopt Me. Bom, aí temos aqui Ligre, né, que é do Novo Ovo. É do Novo Ovo, não é? É do Novo Ovo, se eu não me engano. É do Novo Ovo, sim. Também tem aqui o Bicho Preguiça, que é do Ovo Fosso. Eu acho que esse pet aqui é muito lindo. Eu adoro esse pet. Também tem aqui Peixe Voador. Dá pra saber Neon. Vou pensar em saber Neon. O Dogzinho, né, tem o Pintinho também aqui, ó. O Pintinho, um comum muito legalzinho que eu tenho, ó. Ele não era trocável, vocês acreditam? Quem aí já sabe dessa curiosidade que o Pintinho não era trocável. Ficou trocável depois de mais de um ano aqui no Adopt Me. Bom, aí também tem o 14 Javali. Se eu tivesse mais dois Javali, saberia Mega Facin. Porque fica muito lindo o Javali Mega. Aí também tem aqui esse Lobuzinho aqui, gente, muito, muito, muito lindo. O Cachorro Terapia, o Olaf. Aí também tem esse Leopardo das Neves Mega Neon. Meguito aqui pra nós. Quer saber como eu consegui ele? Então vê o vídeo de Trocas do Mês que eu postei, ou ainda vou postar, aqui no canal que eu mostro a troquinha, como eu consegui ele. E eu consegui ele essa semana. Gente, o Mega Despete aqui é muito lindo. Todos nós temos que concordar. Eu saí perdendo um pouco sim na troca, mas foi um rap, né? Foi uma troca rap pra mim. Foi um valor rap, um valor de felicidade. E eu gostei bastante dessa troca, gente. Olha que lindo esse Mega. Ele também é antigo, de 2021. E o Natal de 2021, os pets eram muito caros, né? Foi o Natal onde os pets foram mais caros. Então acho que valeu sim. Esse outro Leopardo aqui, eu comprei com minhas mãos em 2021. É no Natal. Aí também tem esse Pombozinho aqui. Esse Pombo aqui é um pet muito, muito lindo. Eu amei esse Pombo. Foi o meu quarto pet favorito do ovo urbano. Também temos aqui as bonecas, né? A Raver. Tem quatro... Gente, é muito legal essas bonequinhas aqui. Eu quero muito que venha mais dessas bonecas. Só veio três. Eu quero muito que venha mais dessas bonecas daqui a um tempinho. No Natal, no Halloween. Bem que poderia vir, né? É no Natal, no Halloween. Serventos assim. Bonecas também. Porque é muito legal de colecionar. Poderia ter só uma parte que vai ser pra bonecas aqui no Adopt Me. É uma coisa muito legal de colecionar. Tem o quatro bonecas. Se desse pra fazer neon, eu saberia, né, gente? Aí também tem aqui esse ratinho aqui. O Gambá. Que tem na loja até hoje, né? Que eu consegui por Bucks. Também tem aqui o Pinóquio. Outro boneco aqui, Pinóquio. Se bem que não é pet, não deveria nem estar mostrando, né, galera? Mas é um pet entre aspas. Bom, também tem aqui quatro lagostas. Pensando em fazer neon também. Na verdade, eu tava vendo lá neon, mas eu desisti. É, desisti. Enfim, galera. Também tenho quatro gato-múmia. Um escorpião. Bom, esses poentes aqui que estão como favoritos, eu não vou dar uma olhada. Porque o motivo vocês saberão em breve. Bom, tem aqui mais um boneco. O Dryland. Ó, o Dryland aqui. Muito top. Tenho quatro arminhos, gente. Eu tenho muito pet. Eu tenho muito quatro quantidades de pet. É porque eu peguei assim quatro quantidades pra mim fazer neon, né? Só que fica no meu inventário. As quatro quantidades, eu não faço neon. Mas tá aí quatro aí arminhos. Pensar em saber neon também. Tenho golfitos, ó. Um golfinho aqui. Deixa eu ver. Tenho vários camelos. Dá pra juntar mais um pouquinho. Dá pra saber o Omega do Camelo. Super lindo o Camelo Mega. Tem um olho montável. Olha que lindo, gente. Muito lindo. Nossa, fica muito bonito mesmo. Também tem a borboleta de aniversário da 23 do Adoptime, né, gente? Onde eu fiz ela neon quando chegou no jogo com as poções. Assim que chegou, eu fiz ela neon. Inclusive, fiz uma troca muito legal. Também está no vídeo de trocas deste mês. Deixa eu ver mais pets. Borboleta Amarela. Tenho quatro. Também quero bastante saber ela neon, gente. Esse borboletinho aqui. Foi do Santuário. Será que tem chances do Santuário voltar para o Adoptime? Assim como o circo voltou? Não sei. Espero que sim, né? Também tem o Mamotinho do Mamorro. Eu amo esse pet. Eu amo esse pet. Esse pet deveria ter o mesmo valor que a vaca, que o porco. Porque é um pet muito fofo mesmo. Também tem aqui a Mossa de Verão, né, gente? Que foi da caixa. Pode ser. Ultra raro da caixa. A Mossa de Verão. Cadê? Ah, tá. Apareceu o presente para o Yuri. Alguém me deu. Foi a Isa que me deu uma aleatória nos jogos. Muito lindo mesmo. Deixa eu ver. Também tem o Dois Leão das Cavernas. Pronto. Dois leãozinhos aqui. Gente, quando ele veio... Ele está invisível. Ele não quer aparecer. Ele não quer aparecer porque ele falou que ele não gosta de aparecer para pobres. Entendeu? Ele não quer aparecer, não. Apareceu. Só vou falar. Não todos, mas apareceu. Quando ele veio para o jogo, eu fui em Neon. Quem aí lembra que os BRs, ó... Deram a raça... A... Internet. Voltando-se... Voltando-se... Bom, tenho aqui vinte... Outro ônibus, me recorde. Quatro cavalos marinhos. Que eu também estava querendo saber não. E vou saber. Porque esse pet é muito lindo. Não sei como ele é Neon. Nunca vi. Mas deve ser muito lindo. Porque ele em si é muito lindo. Quando veio o ovo oceânico? Ele foi o meu favorito do ovo. Aqui o pé grande. Gato pudim do pão de abril. Aí tem a Ema. Que eu tinha o Neon. Mas eu acabei fazendo uma cozinha com ela. Hum... Macaco. Vários tigres. Esse aqui. Tubarão leopardo. Leopardo tubarão. Leopardo. Tubarão. Dudu. Leopardo. Tubarão. Dudu. Nem assim. Mas enfim. O... Quatro lebre também. Quero fazer Neon. Mas tem de eu querer fazer Neon. Do que eu fazendo Neon, né? Mas abafa. Mil lobo fantasma. Misericórdia. Tudo isso. Tudo isso de ovo fantasma. Jevos amados. Enfim. Tem aqui o Serp. Serp. Tem vários pets, né? Também tem outro pombinho. Que é o pombo Torcás. Né? Que foi da Primavera. Muito lindo também. Tchou-tchou. Caracol. Gaivota. Borboleta. É rosa. Cabra, gente. Eu acho... Carneiro, no caso. Eu acho carneiro um pet tão lindo. Mas tão lindo. Lindo, lindo, lindo demais. Eu amo carneiro. Invisível também, né? Aí a internet cai. Quer ver? Espero... Espero que não. Espero que seja só o carneiro mesmo. Que é antisocial. E não a internet. Carneiro. Aparece. Aqui apareceu. Invisível, gente. Deixa. A beleza dele é essa daí. Essa... Isso. Essa é a beleza dele. É isso. Enfim. Aí também tem a orca. Gente, eu vou contar uma coisa pra vocês. Quando a orca veio pro jogo. Que veio nas estrelas. A mesma estrela já tava bem elevada. Então eu consegui a orca em pouco tempo, né? E eu acabei trocando a orca por um bicho preguiça. Porque eu fui em saber pobre. E eu não sabia que a orca tinha valor. Gente, foi em 2022, tá bom? Eu era burro. Hoje em dia a minha burrice melhorou. Agora eu sou mais burra ainda. Brincadeira. Eu sou mais inteligente um pouquinho hoje em dia, tá? Mais inteligente um pouquinho. Tá, também tem a lhama aqui. Muito, 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 muito linda. Cardume de casal. Esse pet aqui que é vários pets em um só. Pet doido. Muito legal. Também tem um ele. Leãozinho. Leãozinho aqui. É. Gente, a beliva dos pets hoje. Tá que tá. Enfim. Tem a reina de gengibre que eu fiz no XD ao dobro. Muito linda também. Ela é muito, muito, muito linda, né? Quando ela viu pro jogo, eu troquei, né? Eu fiz ela no Natal. Acabei trocando ela. Deixa eu ver. Han. 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 Sapo, no caso. Mas o nome... Na minha época, ela se chamava Han. Milaf. Também tem esses dois cachorrinhos aqui. Que eles... Foi da Páscoa de 2022. Do Adopt. Me colocando de Scooby-Doo. Esse daqui tem mais cara de Scooby-Doo do que o outro. Mas, enfim. Aqui é o Brownie. Agora vem a parte dos legendários. Meus dois Shadows. Que eu vou equipar aqui. Tem um Dark Mystery. Que é o Mistério Sombrio. Só quem assiste Saga Madcast do Felipe Neto vai entender. Aí tem esse meu Shadowzinho aqui de Amizade nível 48. Tem dois Legs. Tem dois Chifrudo, Neon. Dois Chifrudo em Neon que eu consegui. Em trocas. Tá para Yuri, mas não entendi. Porque eu consegui em troca. Não foi presente de Scooby. Ou foi presente? Ai, medo de ter sido presente. Eu falo que não foi. Medo, medo, medo. Se foi presente, obrigado aí para a pessoa, tá? Ai, Renate, que vinha. E também um ovo, Derek. Ovo perigoso. Mas então, gente. É isso aí. Se você gostar, se gostar, deixe muito o like. Um beijo no coração de vocês. E tchau. 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 Tchau.